Segundo o presidente, novidades podem estar vindo por aí para os beneficiários do Bolsa Família. Diante da repercussão que houve por causa da retirada de R$ 83,9 milhões do Bolsa Família para outros fins do próprio governo, ele falou que a MP 898, vocês lembram? Que era a MP do 13º para o Bolsa Família e também para o BPC Loas, certo? Então vamos falar sobre este assunto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos hoje 5 de junho de 2020 e o conteúdo que eu trago para vocês é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, apesar da medida provisória MP 998-2020 ter perdido a validade, o governo federal irá buscar uma maneira de garantir o 13º ao benefício do Bolsa Família. A medida deixou de ser válida no dia 25 de março de 2020. Abro aspas. Acho que o pessoal do Bolsa Família terá uma boa surpresa e não vai demorar. Fecho aspas. Disse o presidente durante a transmissão semanal ao vivo pelas suas redes sociais. Segundo o presidente, já foi acertado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pagamento de uma quarta e uma quinta parcela aos beneficiários do auxílio emergencial criado para conter efeitos da pandemia. E vai ser, no caso, vai ser menor do que R$ 600,00 para ir ao partido, para ir partindo para o fim aí, um fim aí deste Bolsonaro. No caso, ele está prevendo que seja R$ 300,00. Ele queria R$ 200,00, mas já está se falando em R$ 300,00. Mas quem vai bater o martelo mesmo são os senadores e os deputados aí passando pela comissão é quem vai realmente bater o martelo e ele tem que acatar a decisão, como foi aí a história de R$ 200,00. Depois passou para R$ 300,00, R$ 350,00 e terminou em R$ 600,00, certo? Então, vamos aguardar essa surpresa que está vindo por aí, segundo ele, para beneficiar aí as pessoas, os beneficiários do Bolsa Família. E quem sabe, se no meio disso tudo aí, possa também sobrar uma fatia para o BPC Loas. Seria muito bom que isso acontecesse, não é verdade? Vamos aguardar as informações, qualquer informação sobre esses assuntos que favoreçam os trabalhadores, os idosos, os deficientes. Eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo e vamos ficar esperando novidades. Tchau, tchau!